e ultimamente todos os vídeos do YouTube eu só vejo o pessoal criticando xingando falando mal sobre o CS2 em muitas partes eles estão corretos de falar mal sobre o CS2 mas em muitas eu não vejo ninguém falando sobre o CS2 ser bom ou positivo então hoje eu vou mostrar para vocês as qualidades do CS2 e eu quero saber se os senhores concorda ou não com o DNX é muito importante que você assiste esse vídeo até o final antes de comentar qualquer coisa é claro se você tiver uma opinião contra a do que eu falar aqui você pode comentar mas assista sem criticar tá bom galera porque eu vou falar para vocês a minha real opinião sobre isso então vocês podem comentar suas também mas é algo que é importante a gente comentar sobre E aí bom vamos lá então primeiro assunto que não pode faltar é a nossa qualidade gráfica o jogo não perde para outro FPS atualmente em questão de gráfico o jogo está extremamente bonito bem trabalhado isso a gente não pode negar muitas pessoas falam do CS2 falam que ele tá lagando etc mas basicamente você já já percebeu a qualidade gráfica desse jogo como que ele está sendo desenvolvido e como que ele já se desenvolveu o jogo está totalmente diferente uma promessa totalmente diferente para quem não sabe o CS2 foi relançado o jogo é 0000 então tipo assim como no CSGO tiveram muitos bugs muitos erros imagina no jogo de tal proporção tal qualidade o jogo está extremamente qualidade mas skins estão extremamente bonitas brilhos e etc então tipo assim galera a gente tem que saber reconhecer essa área também muita gente não reconhece isso eu já percebi isso pelos comentários aqui no canal muita gente criticando o jogo que não sei o quê que tá pesado que o jogo tá feio jogo do CSGO era mais bonito que etc mas a gente tem que ser mais realista gás porque tipo o jogo está bonito de fato tá o jogo tem gráficos bonito o jogo é bonito não tem o que a gente comentar sobre isso e isso aí deixou muitos jogadores extremamente triste em questão de escutar isso mas alguns jogadores que estão comentando isso é mais pelo FPS né mas na minha opinião sincera eu acredito que o jogo teve uma mudança positiva em questão do FPS porque é o seguinte antes a gente precisava 300 400 FPS para o jogo ficar liso bonito etc mas só que agora no CSGO o FPS está diferente então o jogo mesmo com FPS baixo ele tá com FPS ok ele não tem muitas quedas não tem muitos travamentos e etc então isso a gente tem que repensar e pensar toda hora uma pausa rapidinho aqui para avisar para vocês que eu tô fazendo um sorteio né de uma baioneta de 1700 reais e se você quiser participar muito simples você pode clicar no link da descrição para preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro que drop tenta a sorte que no que drop gás fortalece quando o dnxsgo aqui lembrando só de vim cá no site você vai ganhar 50 centavos de graça clica no link que já vai ser direcionado automaticamente ou vem aqui basicamente em obter gratuitamente logo na sua Steam tudo certinho usar código e o promo code é dnxsgo tudo mais risco lá clica você vai ganhar 10% de bônus 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente tá bom assim que você adicionar o personagem do que drop no seu avatar Steam certo a gente está com o evento planet of 15 muito legal tá gás sinceramente estou muito feliz com esse evento aqui porque eu já ganhei muitos 15 aqui tô com 800 e pouquinho dólares aqui eu vou abrir uma caixa galera só para vocês verem se vão dar lucro ou não vou abrir essa caixa de 39 dólares aqui vamos ver se essa caixa vai me dar lucro ou vai dar prejuízo eu gosto muito que drop que o que drop dá muito profit em todas as aberturas de caixa vou abrir uma só galera vamos ver se vai dar bom nossa nossa mano olha aqui galera ao vivo mano ao vivo rapaziada ao vivo e a cores velho ao vive a cores eu falei com vocês 39 dólares e uma faca de 384 dólares ao vivo mano ao vivo não não foi corte não vou mandar cortar esse vídeo essa caixa aqui ó 39 dólares nossa mano meu Deus do céu agora sim vocês podem seguir com esse vídeo aí lembra gás link na descrição cupom dnxcsgo lá no que drop um dos melhores sites para abertura de caixa tem quase 16 mil pessoas no site não é à toa tá bom galera eu vou falar basicamente algumas opiniões que eu acho da minha parte sobre o CS2 uma das coisas que eu achei mais legal do CS2 é o vício que ele traz para os jogadores de CS porque dele porque agora a gente não tem uma patente só a gente tem vários jeitos de pegar batente você pode pegar patente fazendo MD10 em cada mapa o que que seria o MD10 jogar 10 partidas competitivas e obter sua patente então você pode ver que são muitas partidas que você precisa jogar só nesse meio tempo então automaticamente você já pode jogar joga há muito tempo entendeu você precisa jogar muito tempo precisa de fazer tarefas no jogo para adquirir uma patente melhorar a patente então eu acho que isso aí já ajuda bastante na hora da sua gameplay o jogo está cheio de detalhes eu particularmente achei extremamente fantástico tá bom principalmente também o modo que o jogo tá se tornando recentemente a gente tivemos um bug aí na hitbox muitas pessoas estavam comentando sobre o bug da hitbox como meu amigo do flap fez também um vídeo aí sobre isso aí depois vocês querem conferir no canal dele da hitbox pode ir lá ver mas eles já corrigiram entendeu então a valve está pronto está hábita a trabalhar com isso é desenvolver uma melhoria né trabalhar para tirar os bugs consertar os defeitos que há no CS2 muita gente só vem a criticar o game o game é um jogo novo gás então a gente tem que entender que mesmo que é um jogo novo tá em beta então a gente precisa ter paciência calma entender como é que funciona os sistemas tá o que me impressiona muito é a realidade das Granadas Smokes que tipo isso diferencia de todos os outros jogos principalmente a água água não preciso nem falar né principalmente mapa anubis ou chega a ser fantástico a água que tem neste mapa tá quando você tá com a granada por exemplo também a física disso aí está fantástica por isso que eu falo que a grande chance de deixar muitos FPS aí para trás ou nas costas é extremamente grande mas é algo que tipo não é muito difícil de você entender muitas pessoas acham que o o CSGO ou CS2 está copiando a Riot né acho que é isso mesmo nós por conta que muitas coisas que a valve avó não a Riot foi lançando dentro do Valorant basicamente chegou ao CSGO mas eu não vejo dessa forma vou ser sincero para vocês eu vejo como que uma melhoria né Claro e também tipo algo que foi bom e também a gente não sabe se já tava sendo produzido a gente não sabe quem copiou quem se foi talvez o CSGO já tinha até feito já esses negócio ou não tô defendendo o CS não que eu não sei como é que funciona esse sistema eu só sei que se for um sistema para ser melhor isso que importa né a treta já é das duas desenvolvedoras aí mas eu sei que eu gostei muito do estilo que está o CSGO e também tudo funciona a base de um gostei se a pessoa gostou pera aí a pessoa gostou daquele estilo de coisa a gente tem que fazer algo parecido também né para ajudar e a melhorar também o desempenho desses modos aí gás porque tipo ou os cara tá gostando daquele modo de comprar então te custa a valve implementar isso no novo jogo que ela está criando né ela não vai deixar tudo a mesma coisa porque primeiramente a gente fica sem graça e seguramente é algo que pode ter melhoras né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí